A loja Ambientari aqui de Tenente Portela agora está em um novo local, um espaço amplo, trazendo todos os seus produtos e serviços que são oferecidos aqui em Tenente Portela. Eu converso agora com a Marilei Senja, que está comemorando esse momento porque vai proporcionar aos clientes um espaço mais amplo e com aquele trabalho que já se conhecia com aqueles serviços prestados e os produtos de qualidade já oferecidos pela Ambientari. Bom dia Marilei, nos conte um pouco a respeito desse novo local. Bom dia Sandro, estamos aqui hoje comemorando, reinaugurando a loja que já há mais de quatro anos estamos no comércio, já fazendo esse trabalho, divulgando esse trabalho e estamos aqui apresentando, cada vez evoluindo o aprendizado, angariando novos conhecimentos e tudo isso em prol do cliente. Trazendo para o cliente produtos de excelente qualidade e sob medida. Isso, nós trabalhamos com cortinas e persianas, persianas sob medida e cortinas em tecido sob medida. Inclusive a gente está confeccionando também a cortina automatizada em tecido, com trilho automatizado que hoje em dia, nessa correria que o povo está, então sempre procurando o melhor, sempre oferecer ao cliente novidades. Então a gente se especializando em apresentar para o povo, oferecer para o povo qualidade e bom trabalho. Pois é, e como você falava nas cortinas automatizadas, a pessoa pode estar ali no aconchego do seu sofá e pretende abrir a cortina, basta clicar num botãozinho do controle, a cortina se abre, se fecha e isso tudo vocês fazem também sob medida? Isso também sob medida, isso também. A cortina em tecido confeccionada por nós mesmos aqui da Ambientare, a gente trabalha com o tecido à escolha do cliente, A gente vai até o local, pega as medidas, faz orçamento sem compromisso, passa orçamento. Inclusive, a cortina é feita na loja Ambientare a gosto do cliente, com o tecido escolhido pelo cliente e com a proporção e o valor que o cliente quiser chegar na cortina. Então tem cortinas para todos os níveis, começando com cortinas mais simples até as mais sofisticadas. A gente trabalha com toda a linha de cortinas. Além das cortinas automatizadas, quais os outros produtos que vocês oferecem aqui, Marilê? Nós trabalhamos com qualidade. Nós trabalhamos com a linha de cama, mesa e banho da linha da Karsten, na linha de fios, na linha de cama também a gente trabalha com a linha da Soft, que é na linha da malha, tudo com alta qualidade, tudo de boa qualidade. Trabalhamos com tapetes da linha da São Carlos, tapetes da Niase. A gente tem uma linha assim bem... E aromas, aromas, aromas de ambiente também, de qualidade boa. E a gente está assim, oferecendo ao público um aconchego no seu lar com produtos de boa qualidade. Ambientar mudou, na verdade, tem uma quadra, mais ou menos, de distância. O espaço é outro. Eu acredito que deva ter o dobro, se não três vezes maior aqui o espaço, o que traz o melhor ambiente para o cliente estar se movimentando e olhando os produtos. Aqui, então, é na praça, ao lado do Centro Cultural, muito conhecido aqui em Tenente Portela. Isso aí. Mais alguma coisa para ler? Não, a gente só quer agradecer, né, que durante esses quatro anos a gente já conseguiu mostrar o nosso trabalho. E feliz por ele ter evoluído, né, pra gente ter evoluído junto e estar hoje num espaço maior, conseguindo oferecer para o cliente, sempre pensando no cliente, né, um espaço mais aconchegante, mais amplo e expondo melhor o nosso produto também. Nós temos também trabalho com toda a linha dos acessórios de cortinas, né, inclusive varões, suportes. A gente oferece todo o trabalho, inclusive a gente dá, pra quem precisar que a gente dê a cortina instalada, a gente faz instalações também. Isso é a gosto do cliente. Se ele precisar que a gente dê a cortina prontinha na sua casa, a gente tem esse conforto também. A gente vai até a casa do cliente, faz orçamento e dá a cortina instalada também, se precisar. Se for a gosto do cliente. Que legal, então tem um trabalho todo aí envolvido, não é só vender o produto, tem a questão de assistência técnica à instalação. Completa assistência, a gente dá toda a assistência, tanto na cortina quanto nas persianas, a gente tem todo esse funcional que o cliente precisa. Hoje em dia isso é muito importante, né, o cliente quer produto, mas ele quer a manutenção e a responsabilidade, né, o pós-venda também é muito importante sobre isso. Muito obrigado, Marley, parabéns e sucesso ao novo local. Isso, obrigado, Sandro.